Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo. Então galera, hoje eu tô na minha nova conta secundária, porque eu já perdi um monte de conta, né galera? Eu perdi minhas contas secundárias e eu criei mais uma pra trazer um vídeo muito legal pra vocês galera. E eu que eu vou abrir caixas galera, e não vai ser pouco, não vai ser pouco galera, vai ser muita caixa. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente vai ser derrotado. É, a gente foi derrotado galera, mas eu vou mostrar pra vocês e agora a gente vai abrir as nossas caixas galera. Então, vamos lá, eu tenho muita caixa aqui galera. Primeiramente a gente vai pegar as coisas do caminho dos troféus, deixa eu ver. Nada galera, nada. A gente pegou aqui a Jessie, Jessie galera, é bem legal. A gente pegou moeda, pontos, pontos pra Jessie galera, pontos pra Jessie e uma caixa grande. Vamos, pisca. Não piscou galera, antes de começar o vídeo mesmo, de abrir as caixas mesmo, né? Porque aquilo foi pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade, a quantidade não, a porcentagem de eu ganhar aqui as coisas, né galera? Olha, essa porcentagem galera, então bora lá. Então, a gente pegou as moedas, a gente vai abrir essa caixa aqui, não veio nada galera, nada até agora. A gente abriu aqui também, não veio nada. Mais uma galera, aqui não tá dando muito certo aqui não, que a gente piscou. Piscou e veio pouco galera, inclusive eu vou mostrar os personagens que eu tenho nessa conta galera. Vou mostrar pra vocês aqui, olha, bem legal os personagens que eu tenho na conta. E eu vou abrir uma mega caixa galera, e será que pisca? Será que pisca hein? Não piscou galera, não tem problema, porque a gente ainda tem muita caixa pra abrir galera. Então, vai vir um monte de brawlers galera, eu tenho uma esperança de vir um monte de brawlers galera. Não esperança, vai vir, ó. Já veio a Jack galera, não falei? Vai vir um monte de brawlers, já veio a Jack, Jackzinha. Pronto galera, agora a gente vai continuar abrindo as caixas. Não veio nada, não tem problema, mais uma aqui. Pronto galera, não veio nada nessa daqui também. E agora? E agora também não veio nada, eu vou deixar essa mega caixa aqui, quietinha né galera? Quietinha, mega caixa. Peguei mais gemas, eu também vou abrir um pacote de reação aqui no vídeo hein galera. Então fica até o final. Então galera, já vamos abrir mais uma aqui. Não veio nada, não veio nada galera. Então galera, o software do Watson. A gente vai dar uma olhadinha aqui no Watson. Galera, o software do Watson deve estar avisando que o Watson já deve estar vindo aqui nas nossas caixas. Então, fica esperto aí galera, pra ver o Watson girando nas caixas galera. Fica esperto. Então, a gente vai aqui pegar a gema. Gema. A gente vai abrir essa caixa. Nada. Não tem problema galera. Aqui, será que pisca hein? Não piscou galera, não piscou. Deixa esses pontos aqui em guardadinhos. Pisca, pisca. Não piscou, não tem problema. Mas a gente já tá acabando as nossas caixas hein galera. Tá acabando hein galera. Então a gente tem que ganhar logo hein. A gente tem que ganhar logo hein galera. Vamos, corre galera. Corre aí que a gente precisa ganhar mais coisa nesse vídeo galera. Poxa, só uma jackzinha e um pocosito galera. E uma jack. É, ganha os três brawlers contando com o do caminho de troféus. Piscou. Deixa eu ver. Eugênio galera. Eugênio. Nossa. Brawler mítico galera. Aí valeu o vídeo. Deixa o like. Valeu. Vale o seu like galera. Valeu o seu like isso aí. Ganhamos o Eugênio galera. Brawler mítico. Super difícil de ganhar. Bom, bom. Agora a gente tem o Eugênio. E a gente ainda pode ganhar outras coisas nesse vídeo galera. Que a gente ainda tem mega caixa pra abrir. E não piscou. Não tem problema. Porque a gente já ganhou o Eugênio. Já ganhamos galera. Já ganhamos alguma coisa. Já me deixa feliz. Eu vou usar os pontos que eu tenho pra botar no Eugênio. Mas eu acho que não vai vir nada galera. Bom. Cadê o Eugênio? Eugênio. A gente vai jogar uma partidinha de Eugênio. E aqui eu também vou passar pro Eugênio. Ó galera. Eugênio. Eugênio hein galera. Eugênio. Mas agora a gente vai abrir mais uma mega. Sem nada né galera. Uma mega sem Brawler. Sem nada. Então abrimos seis itens. Ó. Vamos terminar com mais um Brawler hein. Terminamos com o Mortis galera. Nossa. Batam palmas. Eu ganhei dois míticos nesse vídeo. Batam palmas. Ganhei o Mortis e o Eugênio. Ó. Bem top galera. Deixa eu ver o que apareceu aqui na nossa loja. Skins. Skins. Eu vou comprar o Eugênio Pirata galera. O Eugênio Pirata. Ou eu compro o pacote de reação. Vou comprar o Eugênio Pirata. Porque uma skin. Contra um pacote de reação. Eu prefiro uma skin. Então galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Hoje a gente se deu super bem no vídeo de hoje galera. Ah é. Eu vou jogar com o Eugênio né. Eu vou jogar com o Eugênio. Mas a gente vai evoluir os nossos Brawlers aqui. Ó. Já tá evoluído. A gente vai evoluir agora a Jack. Galera. Jack. Brawler super raro. A gente vai evoluir um pouco. Que eu ganhei lá no comecinho do vídeo galera. Lá no comecinho. Pronto. Agora a gente vai evoluir da Jessie. A Jessie galera. Tá evoluída. Aqui. Eu podia ter feito isso antes né. Ah é galera. Eu não fiz isso antes. Porque eu tava com medo de ganhar acessório. E trollar aqui né galera. E trollar o vídeo né. Então é só por isso que eu não evoluí. Pra não ter nada de acessório. Mas eu acho que nenhum Brawler passou a ter acessório. Nenhum. Então não ia adiantar nada mesmo né galera. Então é isso. Então galera. Já deu aqui. Eu já evoluí os nossos Brawlers. Já deu aqui. Nossas evoluções. E agora a gente vai jogar com a skin que eu comprei do Eugênio galera. Bem top galera. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Porque vale seu like esse vídeo galera. A gente ganhou muita coisa nesse vídeo. Então bora lá. Eugênio pirata. A gente já vai derrotar essa Jessie aqui. É a gente tá nível baixo né. Então. É a gente vai derrotar todo mundo né galera. Essa daqui eu só tô brincando. Ela tá me dando um dano. Mas eu nem ligo galera. Além disso. Acho que eu não vou perder troféu né. Porque o meu Eugênio tá zero. Bom galera. Isso pra uma conta iniciante é muita coisa galera. É muita coisa. Pra vocês. Eu acho que não deve ser muita coisa. Um Eugênio e um Mortis. Mais. E uma Jack. Um pouco. Mas uma conta iniciante galera. É muita coisa né galera. É muita coisa. Ó. A gente tá com 667 troféus. Meu Deus galera. Muita coisa. Esses brawlerzinhos que eu ganhei aqui né galera. Bom. Já vale seu like né galera. Já vale seu like. E a gente. É. A gente ganhou muita coisa nesse vídeo né galera. E eu acho que eu vou usar muita a 6 skin. Que pena que eu não tive gema. Pra comprar ela na principal galera. É bem triste isso né galera. Eu ter ele na secundária. Mas não ter na principal. Mas não tem problema galera. Eu posso trazer uns vídeos muito legais com esse skin. Galera. Então. Dá ideia de vídeo aí galera. Que eu posso trazer o Eugênio Pirata nessa conta hein galera. Posso fazer um push aqui com o Eugêniozão. O Eugêniozão. Então. A gente vai puxar aquela share. Ó galera. Ele também tem um troço que é a água. O que ele atira. O que ele puxa. É. Uma mão d'água. Eu acho né galera. Bem legal né galera. Bem legal. Eugêniozão. A gente já podia ganhar Jess mesmo. Pouco. É. Jack. E outros né galera. Que é o Eugênio. A skin do Eugênio e o Mortis. Então galera. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber todas as notificações. E valeu. Tchau galera. Tchau galera.